Música Em vez de uma carona Eu aprendi Todas vezes Sempre me perdi Hoje em mim Vou cuidar de minha cabeça O meu carro foi o trono Eu passei E seu nome Carinha da beleza Chama Música 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 Um dia foi feliz E o meu coração Sentindo Mas meu mundo vem cantar E de repente Em eu sobreio A breve Era muito alívio Me brilho e suando bem Valeu-se a tua cabeça Na travessia de ouvir E para a morte eu fui buscar a alma E não fiz-se a nova vez O que meus olhos perdeu-os E me disse a tua cabeça O meu cabelo assumiu Vamos ao poder! Amém!